Fala pessoal, nesse vídeo ele falará a respeito do cumprimento de missões Neon, tá? Mais um cliente que conseguiu aí, né, o cumprimento de missões e claro, né, a liberação do limite nesse cartãozinho aí de crédito, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês informações a respeito do cartão de crédito Neon. Fala pessoal, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio de Cartões e hoje ele falará a respeito do cartão de crédito Neon, que ainda continua assim liberando limite através do cumprimento de missões. Isso mesmo. Então, antes de começar, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você recebeu também a opção para cumprir missões, deixa aqui no comentário qual foi o limite que aumentou no seu cartão de crédito. Eu confesso para vocês, galera, particularmente, que pensava que essa função não estava mais disponível, né? Essa função de cumprir missões Neon, eu pensava que já tinha encerrado. Mas, fui surpreendido aqui por esses dias, né, com um inscrito do nosso canal que mandou um print ali, lá por meio do nosso grupo de WhatsApp, né? E o print fala o seguinte, tá aí na tela, galera. Você investiu no Vira Crédito e deu o primeiro passo para conquistar seu cartão de crédito. Em 60 dias, seu limite de crédito será pelo menos R$ 50,00. Completando as missões e tarefas mencionadas no Epineon, você poderá alcançar um limite de até R$ 10.250,00. D+. Então, tá aí, pessoal, esse cliente foi notificado com essa mensagem da Neon para cumprir as missões, né? E em 60 dias, ele iria receber o aumento de limite de R$ 50,00. No entanto, se ele continuasse trabalhando direitinho junto à Neon, ele poderia conseguir o limite de até R$ 10.250,00 no cartão Neon. E geralmente é dessa forma, galera. Se a Neon chamou você aí para cumprir as missões, né? Para desbloquear alguma missão, liberando o limite, pode seguir aí direitinho o passo a passo, que nos próximos meses você vai sim estar conseguindo a liberação de mais limite nesse cartão de crédito, ok? E agora, antes de finalizar o vídeo, quero saber se você já investiu no Vira Crédito, se você obteve aumento de limite aí nesse cartão depois que você investiu. Então, deixe aqui nos comentários, pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho